Música Quinta turma do Superior Tribunal de Justiça nega trancamento de ação penal por abandono de incapaz. Por maioria, o colegiado afastou a ocorrência de constrangimento ilegal contra uma mulher e manteve o andamento de uma ação penal por abandono de incapaz com resultado morte. O Código Penal, no artigo 133, descreve o crime de abandono de incapaz e as punições previstas. Abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade e, por qualquer motivo, incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. A pena é de detenção de seis meses a três anos. Se do abandono resultar lesão corporal de natureza grave, a pena é de reclusão de um a cinco anos. Se resultar em morte, a reclusão é de quatro a doze anos. A mulher impetrou um habeas corpus com pedido de absolvição sumária no Tribunal de Justiça de Pernambuco, mas ele foi negado. O recurso ao STJ sustentou, entre outras coisas, que a criança de cinco anos fugiu de seus cuidados, o que comprometeria a tipificação do delito, pois não estaria caracterizado o dolo essencial para este crime. Alegou ainda que a condenação pelo resultado danoso corresponderia à responsabilização penal objetiva, razão pela qual pediu subsidiariamente o afastamento da tipificação qualificada com o resultado morte, pois se trataria de um evento objetivamente imprevisível. Em voto vista, o ministro Joel Ilan Passiornik divergiu do relator, ministro João Otávio de Noronha, que votou pelo trancamento da ação. Seguindo o voto do ministro Passiornik, a maioria do colegiado entendeu que, uma vez comprovada a materialidade e havendo indícios mínimos de autoria, não é possível interromper o curso do processo por meio de habeas corpus. O ministro entendeu ainda que, para concluir pela carência de justa causa, seria necessário o aprofundamento da análise dos elementos de convicção, pois o quadro descrito não revela com clareza o que foi sustentado pela defesa, como a pretensa inexistência de dolo, o que deve ocorrer durante a instrução judicial.